E aí? Cadê? Cadê você? E aí, moço? Falei que eu vim aí. Pô, meu bem, beleza? Pô, que legal, cara. Agora é meu filho aqui, ó. E aí, prazer. Entra aí, tá tranquilo? O segurança tava me barrando aqui, ó. Chegando no lugar chique, nós vim do gueto. O segurança perguntou onde eu ia. Eu falei, pô, não avisei nem pra minha mulher onde eu ia, eu vou avisar vocês. Ele falou, não, é que eu tomo conta das casas. É merda da minha vida. Fofoqueiro? Fofoqueiro, rapaz. Vai ter que aguentar ainda. Ah, brincadeira. Olha que coisa linda. Olha que time, olha que time. Esse é o time, hein? Aí. Vai sair numa... Tudo que a gente ganhou. Não é muito. Mas o principal tá lá no nosso caminhão. Ah, é? E foi no caminhão. Eu vi na foto, na carreta, né? E aí ela chega aí. Coisa linda. Aqui, ó. Essa sala aqui, que a gente recebe, tipo... Coletivo de treinos. Não sei o que. Apresenta jogador, faz as coisas. Pode entrar logo. E aí, aqui, depois, eu treino em 5 aqui. Vejo, analiso, caralho. Onde errou, onde não errou. É. Para os atletas. Para os atletas. Olha lá. O que é o velho? Quem que é o velho? O velho. Mas o... Como chama? Johnny Bravo. Bom, depois a gente vai entrar lá, eu vou apresentar todo mundo. Mas... Eles estão em treino. Porque aí eles treinam, tipo... Aí quando tem competição? Não, é que é a rotina deles. Eles acordam, tipo, 10 horas no máximo, eles têm que estar de pé. Aí eles jogam, assim, sozinhos, sabe? Só para... Só para... Para soltar. É. Aí meio-dia eles almoçam. E aí uma hora começa o treino. E aí o treino é assim. Dá umas quatro. E é sempre contra um outro time. Sim. Aí dá umas quatro. Dá tempo de jogar uns três jogos. Aí para uma hora. E depois dá cinco às oito. E aí depois eles estão livres. Aí eles jogam. Aí eles jogam. Aí eles jogam. Quer ver, ó. Só um pouco do treino. Cheguei aí, ó. Só para você ver os caras que falam. Que legal, cara. Tem reais, mano. O Java está vindo no WhatsApp. Eu estou sonhando esse barinho. Ó, o Java. O Java. Só o barinho. Só o barinho. Vai. Eu posso ir lá, mano. É. Aí, ó. Fubá já foi expulso da sala de trem. Brincadeira, gente. Fubá, que legal. Aí aqui, ó. É tipo o time de Counter Strike. É o jogo de tiro. Eles querem também mascarar de campeonato. Aí a gente... E aí? 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 Eu fubá, vocês conhecem? E aí? Tudo bem? Tudo bom, mano? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Beleza? Tudo bem? Vamos, beleza? Beleza? Boa tarde. Beleza? 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 Você vai entrar para a resta, hein? Vai jogar. O próximo clã de gol já é. E aqui é o time de junho. Estarcado. Ah, entendi. Pô, equipe do caramba, hein? É, esse aqui é. E o gol que é de boa. E aí, senhor? Você já pega o control? Boa tarde, boa tarde. Beleza? É, desfobar. Sabe quem é dele? Eu acho que é o meu principal. Eu acho que é o meu principal. Eu acho que é o meu principal principal. Tudo bomzeiro aqui. É, 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 é. É, é, é. É, é, é. É, é. É, é, é. É, é, é. É, é, é. Eu tava no restart. Hã? Eu tava no restart. Tomar só o podre também, né? Toma, tomar só pra cacete. Os caras expulsou nós da salinha ali, o treinador. Mano. Qual que ele fala, ô Suba? Lua, lua, sei lá que é lua. Tchiu. É de cani. Que, quer dizer? Cachorro vermelho, cachorro o quê? É, tipo isso. É cani de os vermelhos, assim. Esse time já tinha? Já, tipo... Mas vocês compraram. É. Mas tipo, não era esse nome, ele era tipo um time B de um outro time, de um rival nosso, é, é que aí os caras tinham um time B e subiram para a primeira divisão, e aí não pode ter dois times, aí tem que vender, aí vendeu aí botou esse nome, é igual quando tem um time B, né, quando tem um time, aí não podia subir os dois, é, então, aí se subir tem que vender a vaga, não é, aqui é o escritório, mas aqui, tipo, a gente não reformou nem nada ainda, tá tudo mesmo, Nem para ouvir isso, caramba, mano, não tem mais gol aqui, e aí Spock, beleza, aí você conhece, e aí Kiki, é uma gripa aí, tá fininho, tudo bem, beleza, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bom, tudo bom, os caras, o treinador, as pessoas vão dar até a sala, mano, vou tentar correr, tudo bem, gol, 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 gol eu nem pensei que o mec tá ali jogando, mas é tudo uma estrutura, acho que é mais estruturante que o futebol, assim, pra mim, tá na... Ah, mas hoje em dia o futebol tá mais de boa, não tá? Assim, categoria de básico, cara, né? Porque na minha fase, na minha época, meu Deus, é só pideu só, bagunçado. Pô, que legal, cara. E aí aqui, ó, é tipo, aqui é tudo de improvisação, eu passei adega, era uma adega aqui, a gente enfiou os equipamentos, fez tudo, que tem a loja, né, que vende na internet, nossa, e aí fica tudo aí, estoque, o cacete, na sauna ali. Legal, cara. É isso. E aí fora isso daqui tem, é o que eu te falei, ó, apartamento lá em... É aqui perto, na verdade, que aí os moleques ficam lá, mas aí é do Free Fire, que o teu filho gosta. Fala bem mesmo, cara. Coisa linda. Ô, cadê a camisa? Deixa eu pegar. Meu, eu tenho certeza de meu camarim, né? Aí. Puta burro, parece camisa de futebol, é de beijo. Coisa linda, meu. Será que entra num homem de ferro? Quer ajuda aí, ô? Tava contratado. Tô parecendo aquele jogador de futebol americano mesmo, de beijo. Não é, tá parecendo de pimbolim, Fuba, com cabeça assim, ó. Pimbolim como vai segurar no ferro pra chutar, só com o braço. Quando o pimbolim tá velho, ele quebra, não quebra o braço, ele fica só com o cacete. Fábio. 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 Entrou? Entrou? Pô, que legal, hein, Jão? Olha aí. Fez a vida, mano. Fábio. 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 Alguém diz, o que tá acontecendo aí? Fábio. Os caras roubaram a roupa tudo no índio. E agora o cara tá sem roupa. Fábio. Fábio, vai lá,upa uma galinha,收看 pena, e faz a roupa pra ele nem aí. Fábio. Fábio. are rindbroken. Fábio. Fábio. Eu falo,しました. Mas ele era indirei, tá ligado? É, eu sei. O pai dele era cacique, lá da, ele tá dá pra nós lembrar. Você já teve um evento na areia lá dos campeão mundial? Nós fizemos um jogo lá. Eu vi. Ele veio com a candidatura grandona da FUNAI, cara. Da FUNAI? É, ele ganhou lá. E você sabe que ele não pode ser preso. Ele pode fazer o que for. Ele não responde. Vala aí quando ele for. Os caras ficam de Nike, tudo de roupa. Mas quando a FUNAI vai lá, coloca o bagulho e fica metendo no lobo. Aí me fechou que ele não entende os caras. Vindo com roupa lá, os caras... Isso é o que? Aí os caras vão embora, colocam a roupa da Nike o caramba. Ele só teve mole de fome. Se viria aquele vagabundo, rapaz. O pai dele era cacique, o pai dele tomou um tribo no olho. Ficou cego no olho. O pai dele era cacique, ele era tribo. E pra chover lá na tribo, você tem que bater no bumbo e olhar com dois olhos pro céu pra chover. Só que o pai dele só tinha um, ele só ganhou lá. E quando o índio abriu a monta e deram o talão de cheque pra ele? O que ele gastou na mulher? Ele falou, o índio, porra você, você tá gastando muito, porra você não tem mais dinheiro, tá dando cheque. Ele falou, como eu não tenho dinheiro, eu tenho 10 folhas ainda. Porra, tem que ficar comendo o seu cheque. Ele falou, como eu não tenho dinheiro, eu tenho 10 folhas aqui. Ele ficou com o seu bagulho, ele não sabe nem escrever, né. Ele ficou com o bagulho no shopping, deu 60 reais. Ele não sabia que você era com essa ou com C, 60. Aí ele fez dois cheques de 30. O cara deu o cartão pra ele, antigamente, né. Como é que você pegou essa máquina, você colocava o cartão, as caixas eletrônicas, tinha uma mulher, não lembra? Falava com seu cartão, digite sua senha, ela falava. Aí ele colocou o cartão dele lá, o cartão enroscou, sei lá o que ele fez. Aí ele ficou segurando, aí ele foi atrás da máquina e falou, ô ô ô ô, moço, Eu tava falando pra eles, né, a gente não tem dimensão, né, a estrutura que é hoje o jogo, porque meu filho joga, porque ele não joga, eu tô falando que não muda nada do futebol, né, a mesma pressão, a mesma cobrança, né, igual a gente jogava na rua, era normal, agora jogando, né, igual ele jogando em casa, é uma coisa, agora tem cobrança, tem tudo, pô, ele fala bem mesmo, cara. É, mas eu falo pra eles, que eles acham assim, tem que tá tudo bonitinho, todo mundo amiguinho, melhor do mundo, qual era o time em 98, 99? Eu, Marcelinho, Limpon, Vampeta. Tudo unido. Nada, nada, não é briga, confusão. Mas aí se pudessem o Nen é melhor, né, cara, que brigar, o Doni Brava aí dando dúvida, mandou Nenho pra fora da sala. Vocês perderam pro quarto lugar, no outro time? Não, o time que tá no quarto lugar, não é? A gente classificou em primeiro, perderam pro quarto, não, você ainda não tava. E aí da segunda vez a gente pegou. Ficou em segunda e perderam pro terceiro. Ah, aí, pegou o segundo, é isso aí. Mas é ruim, né, cara, é ruim pra caramba. Mas tiraram, porque eles não queriam perder, né, mas faz parte, às vezes, às vezes sabe o que acontece aí também, é igual no futebol, às vezes vamos pegar um time ruim, a gente fala, né, pô, nós somos melhores, saltar, vamos pegar um time pequeno colocado, aí é a hora que você entra já, sabe, desconcentrado, aí é a hora que a palavra vem, na hora que a palavra vem. Fala aí, você tenta acordar já não dá mais tempo. Fala aí do 10 do Juventus. É, pô, aí já não dá mais tempo. Fala aí pra eles. Deixa eu falar, já. Você quer ir lá pra palestra? Contra ele. Você vai falar. Quando a gente ia jogar contra o Palmeiras, São Paulo, porra, uma final, um clássico, a gente já era concentrado, né, falando, porra, se a gente vai, sei lá, a gente vai perder pros caras. Então, você já entrava com aquele, né, não pode errar, não pode errar. Aí, quando pegar um time pequeno, não, vai ir pra relaxar, é a mesma coisa que vocês, né, eu acho que sim, né, não sei. Mas, é, não é, pô, não joga de pra caramba, o nosso time é o melhor, tal, tal, aí vai pegar um time quase colocado, e fala, pô, vamos lá, na qualquer hora, vamos errar os caras. É a hora que você toma porrada e não dá tempo mais de, eu acho que foi o que aconteceu, né. Não, mas você não vai contar do 10 do Juventus? Ah, esse é o Palmeiras, tá bom, mano. Pô, eu falo, eu vou soltar dentro do Franco pra vocês, pô. Tá bom, não. Tá bom, mano. Aí, tá vendo, foi o que você gosta, eu gosto do quê, mas quem gosta só de Franco? Tem que dar peixe, peixe é bom, peixe, peixe, tem que ter. Aí, o que ele falou, o peixe tá muito caro. Que, te lava, tá, caralho. Você quer cobrar dos caras dentro do Franco pros caras? Os caras tá tudo sem força, hein, tá bom, tá até paro, né. Ó o Coriano, ó. É, você jogou na Coreia, não jogou o que você tava falando? Eu não dai. E aí, o que que você lembra de lá? Não, mas o que que você lembra lá que você falou que cheirava mal? Pô, os caras comem umas algas, umas algas assim, um bagulho que caga fedido, pô. Eles comem fimenta pra caramba, né. É, fimenta. Quem que você quer coer no quarto? Isso, eu não. Eu. Você não caga fedido? Não sei, não tem que cheirar na merda da vida. Mas você tá no quarto? Mas você não caga no quarto, caga no banheiro, pô. Ah, no banheiro, no quarto não tem... Graças a Deus, não. Não, mas eu vou falar, já que ele não quer falar. Ele falando de subestimar, ele só ia jogar uma vez contra o Juventus, no Paquembu. Era o Nelsinho, o técnico? Sim, o Nelsinho. É. Aí o Nelsinho falou, fubá, na preeleção, você tem que marcar o 10 dos caras, que a jogada é sempre o 10 que faz, o 10 que começa, não sei o que, o caralho. Marcou ele, a gente ganha o jogo. Aí os caras falaram que ele subindo pro campo, o que que você falou? É, vai dar moral pra 10 Juventus. Jogando Corinthians Juventus, não, não vi. Porra, aí vai pro 10, o 10 é bom. O 10 é bom, eu vou correr até, eu jogando no Corinthians, eu vou correr toda a série de número 10 Juventus. Porra, acaso dá. Porra, acabou o primeiro tempo, 2x0, 2 gols do Dennis. Não é? É. É, porra. Ele pega o time mais ruim, não quer nem saber de ficar tocando, ele atropela. Você vê, tá ganhando todo mundo, cara. É igual aqui, aqui tem que atropelar mesmo, mano. Quê, 4º lugar, a gente tem que, então, eu vou mostrar pra ele que nós somos melhores mesmo, comentei um monte neles. Faz ele saber que a gente é o golfero mesmo, entendeu? Aí tomou o gol do 4º lugar e aí, desespero, já começou todo mundo, olha o seu teu. Como que é? Eu comecei um a gritar com o outro quando eu não entendia nada. Pô, mas legal, cara. Pô, eu gostei, cara. Que estrutura. Eu tava falando pro meu filho, caramba, eu não sabia que era assim, não, cara. Alguém do time primeiro muda, né? Então, tá aí. Com a teta dessa aqui, meu. E ele reclama, porque vocês conhecem o Vampeta, o Rincon, o que que você fala? Você que fez a carreira dos caras. Pô, que cabelo. Eu tava falando pros caras aqui, nós vamos morar aqui, bancada, comia pão, com manteiga e com suco, aquele mancha com o pompinho, com o suquinho. A estrutura que os caras tem aqui, né? A estrutura do caramba, né? Se eles tivessem a ser estrutura. Mas só tem que mudar o frango, né, mano? Frango todos os olhos nem merecem, cara. Os caras que gostam. Os caras que gostam. Os caras que tem até... Ah, mas já não teve... Eles foram que você que gosta de frango, é verdade? Já tô virando a diamante lá em frango.